Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre carta. Objetivos. Ler carta pessoal, localizando informações explícitas no texto, sistematizar os elementos de composição e características do texto, identificar o assunto das cartas e produzir uma carta para um amigo. Conosco hoje, além da nossa maravilhosa equipe, o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem aí, Ronaldo? Como é o sinal de carta? Tranquilo? Em quais situações atualmente você acha que podemos usar uma carta pessoal? Você já usou? Já recebeu alguma carta? Já escreveu uma carta? Já leu alguma carta famosa? Quais os elementos que caracterizam a carta? Como que você acha que começa uma carta? Acertou quem diz que começa pelo local e data. E mais, você já teve a oportunidade de escrever uma carta para alguém? Pense bem. Com certeza. Carta pessoal é vista como a mãe de todos os textos por ser muito antiga. E ela tem a função do que? De conectar pessoas distantes a vários tipos de cartas, né? Então, transformou-se no e-mail atual e em outras tantas formas de comunicação instantânea. Continua sendo um dos textos mais usados na humanidade. O que a gente pode falar sobre carta, além de saber que é uma composição epistolar? Nós sabemos que a carta, ela tem por objetivo, além da comunicação, principalmente a carta pessoal, colocar os assuntos em dia. Então, nos outros séculos, as pessoas ficavam ansiosas aguardando uma carta, por quê? Nela estavam as notícias dos familiares, por vezes estavam em outro país, em outra cidade. Então, às vezes a carta levava dois, três meses para chegar. Cartas famosas como as cartas para Julieta, e até hoje são respondidas por secretárias de Julieta, lá na Itália, né? É uma organização que manda as respostas, né? Outras cartas famosas, né? Que não são cartas familiares, por exemplo, a carta do Descobrimento do Brasil, né? Que dá mais ou menos uns quatro volumes escrita. É uma carta bem descritiva. Várias cartas também mencionadas na Bíblia, por exemplo, dentre outras cartas que nos cercam. Com a evolução, o que percebemos? O que ficou no lugar da carta? Você manda e-mails. E hoje eu te convido a conhecer, então, um pouco mais sobre carta. A história da carta, como começa? Entre 1975 e 1977, a autora, Lígia Fagundes Telles, iniciou o movimento para criar o Museu da Literatura Brasileira. Então, acompanha a leitura aqui comigo. Segundo a autora, o Museu da Literatura Brasileira, com o apoio do Centro Federal de Cultura, seria um centro de estudos e pesquisas grande, o bastante para ser realmente representativo da nossa literatura. Nesta carta ao amigo Érico Veríssimo, famoso escritor, autor, né? Lígia convoca o escritor gaúcho a doar fotografias e manuscritos e divulgar iniciativa. Com a ajuda de José Geraldo Nogueira Moutinho, foram reunidos em torno de 230 itens, mas o museu não se tornou realidade. E o material coletado, de pouca ou nenhuma divulgação, até agora está sobre a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros, IEB. Então, está disponível na página do Correio, né? No nosso eterno combate às fake news, sempre checando a fonte. E vamos conhecer, então, esta carta, o fragmento dela, né? Uma parte dela aqui, vamos ver. São Paulo, 12 de setembro de 1975. Érico, meu querido, ainda no belíssimo cartão que você me deu, aqui estou para cobrar-lhe o material para o nosso Museu da Literatura Brasileira. Fotos, antigas, modernas, você com uma falda, com os filhos, com os amigos. Textos, manuscritos, caricaturas, cartas que escritores famosos escreveram, enfim, todas as marcas de sua passagem quente. Seremos de agora em diante verdadeiramente imortais. É verdade que ninguém quer saber de museu, mas José Geraldo Nogueira Mutinho e eu bolaremos uma ala erótica só para iniciados. Vai ser estimulante. Meu querido, lembra? Eu te disse um dia que meu pai tinha algo do seu. Aí vai a prova. Beijo carinhoso, Lígia. Ah, por favor, estenda o pedido ao Mário Quintana. Sim, o M. Rosenblatt também deve ter bom material. 12 de nove de 1975. Na atividade 1, já temos uma questão sobre o que acabamos de ler. Então, vamos ver. Sabendo que na despedida ocorrem as saudações do remetente e que para finalizar a carta o remetente assina seu nome embaixo dessas saudações da despedida, identifique então para nós esses elementos no final da carta lida. Faz aí que eu te aguardo aqui. O que eu te aguardo? O que eu te aguardo? Tchau, tchau. 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 Voltei. Estamos vendo a atividade 1 que pressupõe o seguinte, analisar aqui o final da carta e localizar o quê? A despedida. Então você observou que a carta começou com a data, o vocativo, o corpo do texto, a despedida, a assinatura e uma observação. Então nós identificamos que a saudação é beijo carinhoso e a assinatura é o quê? Lígia. Beijo carinhoso, vírgula, Lígia. Já temos isso de resposta aqui dos elementos. Vamos conhecer um pouco a biografia da autora da carta, a Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes da Silva Telles, nascida Lígia de Azevedo Fagundes, em São Paulo, 19 de abril de 1923. Também conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva. Além de advogada, romancista e contista, Lígia tem grande representação no pós-modernismo. Na 17ª edição do Prêmio Camões, maior láurea concedida a escritores de países como o português, como a língua oficial, ocorrida em 2005. Lígia foi anunciada vencedora, ganhadora de todos os prêmios literários importantes do Brasil. Homenageada nacional e internacionalmente, tornou-se, em 2016, aos 92 anos, a primeira mulher brasileira a ter sido indicada ao Prêmio Nobel da Literatura. Acervo Érico Veríssimo, escritor, poeta e jornalista José Geraldo Nogueira Moutinho, é autor de quatro livros. Em 1978, passou a ocupar a cadeira número 13 da Academia Paulista de Letras até sua morte. Maurício Rosenblatt, de 1906 a 1988, foi um conhecido livreiro e editor na cena literária porto-alegrense. Rosenblatt conviveu com grandes escritores de sua época, como Érico Veríssimo. Conhecemos um pouco das pessoas citadas na carta e agora chegamos aqui à estrutura da carta. O que nós observamos na estrutura? Local e data é o primeiro elemento da carta. Então vamos ver aqui, local e data. Você identifica? São Paulo e a data. Interessante chamar a atenção porque o nome do mês, como está no meio da frase, é sempre com letra minúscula. E muitas pessoas perdem muitos pontos, às vezes, na correção, porque colocam o nome do mês com a inicial maiúscula. Está errado. Apenas o nome da cidade. Aí chegamos ao vocativo. O que é o vocativo? Vocativo vem do latim vocare, que significa chamamento. Então, Érico. Está vocando, está chamando o nome dele. Seguido do quê? Da saudação, meu querido. Então, olha aqui. Já observamos o vocativo e vamos conferir aqui pela definição. O nome do destinatário, logo abaixo do local e data. As expressões de saudação, como caro amigo, tia querida. Aqui, qual é a expressão de saudação que você identifica? Você observa? Meu querido. Então, vocativo, meu querido. Exatamente abaixo do local e data. Ok? Aí seguimos, então, na análise com o corpo do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Será que confere? Vem comigo analisar aqui direitinho no texto. Introdução. Ainda no belíssimo cartão que você me deu, aqui estou para cobrar-lhe o material para o nosso Museu da Literatura. Fotos antigas e tal. Aí, o desenvolvimento. Seremos, de agora em diante, verdadeiros imortais, né? E, no final, meu querido, lembra? Eu te disse que tinha algo assim, aí vai à prova. Beijos carinhosos. Então, nós observamos que sim. Confere o corpo do texto, seguido do quê? Da despedida. E, para finalizar, a assinatura. Enquanto o gênero epistolar, uma carta, então, tem que ter local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. História da carta. Dois anos antes de morrer, Clarice Lispector escreve uma carta afetuosa ao filho mais velho, Pedro Gurgel Valente, sobre o bem-estar que sentia ao pintar. Aqui, reúnem-se duas facetas de Clarice, a maternidade e o fascínio pelas artes plásticas. Dentre os 24 quadros pintados pela escritora, dois fazem parte do acervo do Instituto Moreira Salles e estarão, em breve, na exposição dedicada à Clarice, no ano do seu centenário. O texto está disponível no endereço aqui abaixo. A carta, então. Rio, 25 de julho de 1975. Pedro, meu querido filho, como vai? Lembre-se ainda que eu, às vezes, pintava quadro e você também, pois agora comprei tintas de acrílico, pincéis e telas. É uma libertação pintar. Liberta mais do que escrever. Sua mãe. A atividade proposta agora, atividade dois, será feita como? Acertou quem disse? Em duplas. Muito bem. Então, escolha alguém e vamos lá. Quais são as características da carta escrita por Clarice Lispector? Na letra A. Prof, o que eu vou analisar? Você vai analisar a linguagem predominante deste tipo de carta. Se é informal, formal. E na letra B, o que você vai analisar? Qual é o tema abordado e o destinatário das cartas de Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector? Veja bem, converse com o colega, que eu já volto. E na letra B, o que você vai analisar? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto